Pessoal, Blue e o Face Vermelho Não acredito, aquela é a Arlequina É hoje que eu vou conseguir resistar a Arlequina Nossa, que barulho é esse? Tem mais a minha aqui, que não foi convidada para a minha festa Não acredito, pessoal, o Coringa acabou de chegar e o Face se assustou Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Rocha, eu sou a Rafaela Eu sou o Lucas Rocha Gente, hoje nós estamos aqui num lugar pertinho da praia E nós estamos aqui andando pela rua para conhecer o lugar Nós vamos na praia daqui a pouco Essa rua aqui é bem deserta, quase não passa ninguém, né filho? E aí pessoal, a gente está aqui passeando, né, porque é feriadão Mas tem duas crianças ali, filho Gente, a rua não passa ninguém, mas tem duas crianças sentadas aqui Ué, aquelas crianças ali eu conheço Aquelas crianças a gente conhece, filho Olha lá pessoal, a gente acabou de encontrar a Gabi e o Pietro Oi Gabi, oi Pietro Oi Gabi e o Pietro Gente, essas crianças lindas são do canal Gabi, Pietro e Família Olha, se vocês não conhecem o canal dele, gente, vai lá, depois desse vídeo, se inscreva, né? Sim O que vocês estão fazendo aqui, gente? A gente está procurando a alerquina Ué, ela sumiu? Sim Mas critico Ela falou que era pra gente se encontrar aqui e ela não veio? Não veio? Não Ué, gente, vocês sabiam que no nosso canal também apareceu uma alerquina? Vocês sabiam disso? Não Apareceu O que será que essa sua alerquina do seu canal quem? Já sei, a gente pode ir andando, vocês querem vir com a gente? Sim Nós estamos aqui conhecendo o lugar Vocês já foram na praia? Ainda não Não? E está começando até a chover, né? Ali a praia Gente A praia está ali Não é praia não, é uma poça d'água O Pietro está dizendo que ele achou a praia Até que parece Mas olha só Essa rua está meio estranha, vocês não estão achando não? Um barulho estranho Vem dessa casa aqui, pessoal É um barulho muito estranho Olha isso, gente É uma voz Tem um galo ali em cima Já sei, pessoal A gente pode entrar nela Onde será que é o portão aqui? Gente, essa casa aqui está muito estranha Está aberto, gente Olha isso aqui O que vocês acham de a gente entrar? Pessoal É o Face Olha ali Gabi, Pietro, Lucas É o do nosso canal É o do nosso canal O Blue e o Face Vermelho Já sei Vocês estão vendo aquele banco lá O que vocês acham da gente sair correndo Se esconder lá Para ver o que eles querem Vamos lá Vai, filho Se esconde atrás do banco Você, Pietro Vai, Gabi, também Se esconde aí embaixo Se esconde Se esconde Isso Gente, eu não estou acreditando Olha só O Face e o Blue Nós acabamos de encontrar eles aqui Perto da praia Quem, filho? Aquela Quem? A bola Não acredito Gabi e Pietro Aquela é a Arlequina Do canal de vocês É mim Não é ela O que será que ela está fazendo aqui, pessoal? O que... É hoje É hoje Que eu vou conseguir Conquistar a Arlequina Face e o Blue Você tem que me ajudar Porque eu estou querendo muito conquistar Olha só Você fez tudo o que eu pedi Espero que sim Porque você não serve pra nada Faça as coisas direito Eu quero suco de maracujá Faça um suco de maracujá Para levar a Arlequina Olha lá, gente O Blue Tentando fazer um suco de maracujá Não é assim Você não serve de nada Você não serve pra nada mesmo Deixa que eu faço esse suco Olha lá, gente O Face está revoltado com o Blue Porque o Blue pegou um maracujá inteiro E colocou dentro da taça Realmente, esse Blue não sabe fazer um suco Pessoal Eu estou muito encucada O que será que a Arlequina... Olha lá Suco Olha lá, gente O Face está revoltado Como que ele vai conseguir conquistar a Arlequina assim, gente Olha lá Gente... O Face está tentando conquistar a Arlequina de verdade O Face está tentando... O Face está tentando dar um bolinho para a Arlequina e deu suco vermelho da cordeira Olha lá Gente, começou a chover de verdade E agora vamos tentar ficar aqui embaixo Olha lá Está chovendo, a gente está escondido aqui Gabi, Pietro, Lucas Olha lá, gente O Blue está todo desmorteado Não sabe o que fazer E o Face vermelho está tentando conquistar a Arlequina Será que ela vai comer? Será que ela vai comer? E agora o que nós temos? O que nós temos mais para oferecer? O que? Blue Não tem mais nada Você não tem mais nada Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Conquistar a Arlequina dessa maneira Olha lá, gente O Face quer conquistar a Arlequina pelo estômago Que doideira isso Ele está procurando alguma coisa O que será que ele está procurando? Crianças Eu vou tentar chegar mais perto Será que eu vou conseguir? Eu acho que eles vão fazer Churrasco Vamos lá, gente Muito bem Boa ideia, Face Blue Até que vem você pensa em alguma coisa Vamos fazer churrasco Parabéns de água Vem cá Vem cá Cadê? 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 Vem cá, crianças Vem cá, crianças Vem cá, crianças Vem cá, Bito Vem cá Gente O que a gente deve fazer? Vocês acham que a gente deve ficar só escondido observando o que eles querem? Ou vocês acham que a gente deve falar com a Arlequina? O que vocês acham? A gente vai falar com a Arlequina O que está acontecendo? Será? Vamos ficar escondido mais um pouquinho Vamos voltar pra lá Vem, vem, vem Vem Vamos se esconder de novo, gente Tá muito estranho isso Eu não compro a Arlequina O que adianta? Churrasco só com carvão Você não serve pra Arlequina Você não serve pra Arlequina 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 Que querido Você está gostando da minha casa Eu estou amando tudo Que maravilha Porque isso aqui é tudo É meu Esta piscina é minha Esta mesa, esta cadeira Este FaceCube não serve pra nada também Tudo lindo, tudo lindo Tô adorando, tô adorando Tudo isso aqui pode ser seu também Se você quiser, Arlequina Ah, uhuuu O que você acha? Ah, FaceBook O que nós temos mais pra oferecer pra ela? Não tem mais nada, essa imprestável Sai daqui Sai daqui Nossa, que barulho é esse? Tem mais alguém aqui Que não foi convidado para a minha festa Gente, o Face está ouvindo falar Quem será que chegou? Pessoal 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 Olha quem chegou Não pode ser Vai Deixa eu entrar Olha lá gente Ei Eu não acredito pessoal O Coringa acabou de chegar E o Face se assustou Pessoal É o Coringa do canal Momoi Pablito E Gabi Peto Fabilia também Sim Será que é ele? Ele encontrou a Arlequina, gente O que é isso, né? A Arlequina É bonito Ai Fica meu amor Você veio aqui, meu amor O que é que você está fazendo aqui? Ah, eu estou aqui com o Face, né? Porque ele me convidou Ele me trata tão bem, Coringa Ele me traz lanche e suco Ele tem essa casa maravilhosa Ele é muito, muito mais legal Nossa, Face Eu tenho um convite bem melhor pra você Ah, não, Coringa Você só me leva a lugares desanimados Eu estou aqui porque eu gosto de me divertir A Arlequina Eu tenho dois cubões pra ir no super restaurante Pessoal Uau Que legal, Coringa É, Coringa? Claro Agora Por aqui Por aqui Olha lá Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Olha isso, gente Vamos se esconder Olha lá Olha lá, gente O Coringa Olha isso, pessoal Estão indo embora, olha lá Eles estão indo embora Olha lá Foram embora, gente Pessoal Vamos sair daqui Crianças Vamos sair daqui Crianças Tá chovendo Vamos sair daqui Vamos lá, gente A gente está na casa dos faces Dos faces vilões Tem até um parquinho aqui Vamos sair dessa casa Vamos se esconder Vamos se esconder Não, vamos sair daqui Vamos sair daqui Tem um portão aqui Vem, Vito, vem Tem um portão aqui, gente Vamos sair daqui Vem, 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 vem Vamos sair, gente Ai, está trancado Eu não acredito Vamos pelo outro portão Vem, vem, vem Vem por aqui, crianças Vamos, vem Vamos sair daqui Vamos sair Vamos sair daqui Vem, gente Vem 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 isso Vamos fechar Pessoal Nós acabamos de encontrar A Arlequina do canal deles O Coringa do canal deles E os faces do nosso canal A gente não está entendendo nada Está chovendo muito Então agora a gente vai voltar Para a nossa casa Vamos com a gente, crianças Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Vamos correr, crianças Vamos correr Tchau Até Tchau